Música Se ao abrir a caixa de e-mail você se deparar com uma mensagem supostamente enviada pelo Superior Tribunal de Justiça, Cuidado! O STJ alerta para o envio de e-mails produzidos por terceiros, creditados indevidamente ao tribunal com tentativas de phishing, mensagens para obter dados privados das vítimas. O tribunal não faz envio de e-mails, apenas temos um serviço, que é um envio de e-mails automáticos, através de um serviço que a gente chama de push, que são informações processuais, então só vai ser enviado e-mail para aquela pessoa que se cadastrou em algum processo. Se ela não se cadastrou, não vai receber nenhum e-mail. E o e-mail trata-se especificamente do andamento processual. Então o STJ não envia nenhum tipo de e-mail solicitando informações pessoais, que é o caso que tem ocorrido recentemente. Os e-mails do tipo phishing costumam chamar a atenção para algum tipo de oferta irrecusável, que obviamente não é real, ou informam falsamente sobre a necessidade de alguma atitude imediata, como o bloqueio de um cartão ou o aviso sobre alguma pendência judicial. Essas mensagens, usualmente, apresentam erros de grafia e gramática. Além disso, contém solicitações de confirmação de credenciais, contas, senhas e outras informações importantes, justamente para obter dados pessoais da vítima. Também podem conter versões incorretas do endereço de uma página legítima da internet, para direcionar o usuário a um site em que serão colhidas as informações pessoais. Normalmente, nesse tipo de e-mail, existe um anexo, que muitas vezes esconde algum vírus. Na dúvida, desconfie. Não clique em anexo nem em link e jogue o e-mail com essas características na lixeira. A ouvidoria do STJ está à disposição para sanar dúvidas adicionais sobre a questão por meio do formulário disponível no endereço www.stj.jus.br barra ouvidoria.